Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar. Antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do Youtube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros à venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book, nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna. Hoje é o dia 13 de novembro de 2016. Hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o livro de Gênesis do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte aqui do versículo 19, tá certo? Que diz assim, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Muito bem. Vamos fazer uma reflexão sobre este trecho de Gênesis, tá certo? Antes da gente começar, é importante que a gente te diga que tudo que nós vamos dizer aqui é para você refletir para com você mesmo, tá? Muitas vezes nós podemos pensar, ah, o que eu estou ouvindo é para os outros, não é para mim, eu mesmo já sou muito bom, já sou perfeito, não tenho nada mais que me melhorar, eu já estou tudo joia comigo. Mas, se pensarmos assim, não teremos um evoluir espiritual, não teremos um progresso espiritual, seria um sinal de não ter humildade assim pensar, tá certo? Então, tudo que eu vou dizer aqui não é de forma alguma para você pensar no outro ou julgar o outro, muito pelo contrário. É para você verificar com você mesmo o que eu vou dizer aqui. Se você verificar que você já está cumprindo tudo o que está dizendo aqui, ou parcialmente, beleza, você, se estiver já cumprindo tudo, beleza. Se estiver parcialmente, nós devemos, nós mesmos, procurar corrigirmos aquilo que ainda nos falta, tá certo? E se por acaso ainda não estivermos cumprindo, então passarmos a cumprir para que possamos ser felizes, para que possamos estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com Deus, de acordo com Jesus, tá certo? E uma outra coisa que eu tenho que te dizer também, é que se alguma coisa do que eu te disser aqui, do que eu refletir aqui, não estiver de acordo com Jesus, você deve desconsiderar o que eu disser de errado. Porque eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito a cometer erros, por mais que eu não queira. E hoje a gente prepara esta palestra aqui com o melhor carinho possível, com o máximo cuidado. Eu procuro me dirigir como um pai se dirigiria aos filhos com a melhor intenção, mas mesmo assim, eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito ao erro. Então você deve sempre fazer uma reflexão sobre tudo que eu disser aqui, qualquer coisa que eu disser aqui, se alguma coisa estiver em contrário ao que Jesus ensinou, você deve desconsiderar o que eu disser aqui, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa reflexão sobre aqui o livro de Gênesis, do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte do versículo 19, que diz assim, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes, seria importante a gente dar uma explicadinha do pecado original de Adão e Eva, não é verdade? Que é isto aqui, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é de onde vem, é uma consequência do chamado pecado original, tá certo? Eu vou dar aqui uma visão minha aqui, sobre este pecado original, que como eu disse, você deve refletir, né? A minha visão, às vezes, eu considero muitas coisas, já fiz e continuo fazendo e elaborando novas interpretações sobre o pecado original de Adão e Eva, né? E uma das explicações que eu já consegui refletir a respeito disso, seria assim que, antes do fato de Adão e Eva comerem do fruto que não deveriam ter comido, né? Que este seria o pecado original, eu cheguei assim a uma conclusão, por indução, que na verdade teria um pecado antes mesmo desse. E qual seria? O fato de desobedecer a Deus, de não respeitar aquilo que Deus fez, não é verdade? Então, porque se assumiu-se a vontade, a intenção de praticar o ato de comer-se o fruto do que não se deveria comer, houve a intenção de desobedecer a Deus, de não cumprir uma ordem que foi dada, de mexer naquilo que não pertencia, não é verdade? Então, houve uma desobediência a Deus, um pecado anterior, vamos dizer assim, um pouquinho antes do próprio pecado de comer o fruto proibido, não é verdade? E por que que esta reflexão eu estou fazendo neste sentido? Porque assim, eu vejo que quando Deus, quando o homem, ele perdeu o paraíso, na verdade, e veio esta frase de Deus, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão? Então, talvez, talvez, veja bem, é uma interpretação minha, tá? Pode ser que Deus tenha percebido que o homem não valorizou o trabalho que Deus mesmo fez, não é verdade? Porque o paraíso foi feito com trabalho, não é verdade? Assim diz a Bíblia, não é verdade? Então, o que acontece é, tudo o que Deus fez, o homem não valorizou. Então, é possível que uma das causas de Deus ter dito isso, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria para que o homem, trabalhando, ele mesmo realizando o trabalho, viesse a compreender que tudo o que é feito tem um trabalho, tem um custo para ser feito, não é verdade? Nada aparece assim como uma mágica, digamos, não é verdade? Então, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, vem, eu vejo assim, uma reflexão minha, tá certo? Que é possível que o homem não compreendeu, não valorizou o trabalho que Deus fez, não valorizou o paraíso que estava à sua mão, não valorizou tudo de bom que tinha, não deu valor ao trabalho que foi feito. Isso demonstrava que o homem não conhecia o valor do trabalho. Eu fiz esta reflexão, sabe? Então, o que acontece? Talvez, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, que é o que Deus disse para Adão, não é verdade? Esta frase vem a dizer que Adão teria que trabalhar, não é verdade? Do suor do teu rosto, quer dizer, com o teu trabalho comerás o teu pão. O teu alimento, a tua vida aqui na Terra, dependerá do teu trabalho. Uma das causas, talvez, como eu disse, uma reflexão minha, eu posso estar enganado, seria de que não teria havido uma valorização do trabalho que Deus fez, fazendo tudo o que Ele fez. Então, o homem teria que passar a trabalhar para verificar, para aprender, para compreender que tudo o que é feito tem muito valor, tudo o que é trabalhado tem muito valor, tudo o que existe tem muito valor. Se você está sentado numa cadeira agora, por exemplo, ou num banco, onde você está ouvindo esta minha reflexão com o aparelho, tudo isso, tudo o que você tem, a cadeira sua foi feito com trabalho, o aparelho foi feito com trabalho, esse fone que você está ouvindo, o alto-falante, foi feito com trabalho. Então, tudo deu muito trabalho para alguém, tudo o que existe foi feito com trabalho. Não tem nada aqui no mundo que nós usemos que foi feito com mágica, está certo? Tudo teve um custo para ser feito. E você, que certamente faz o seu trabalho, você sabe que é trabalhoso fazer qualquer coisa, não é verdade? Uma cadeira que foi feita para você se sentar, deu muito trabalho. Se você pegar uma cadeira para fazer, dependendo do ponto de onde você vai começar, já começa com a obtenção de materiais, madeira, o plástico, o que seja, tudo isso já dá trabalho para extrair, não é verdade? Depois você tem que formatar isso, você tem que serrar, você tem que dar uma forma para tudo isso, depois você tem que pegar mais matéria, natureza, com metais para fazer parafuso, se você usar parafuso para que essa cadeira fique fixa, etc. Então, tudo dá muito trabalho. Então, vamos supor, não se valorizar o que está feito, é um grande erro que o ser humano faz, não ser, vamos dizer, até mesmo agradecidos a Deus por tudo o que existe. Olha só, pessoal, nós teríamos que ser agradecidos a Deus, por tudo o que existe, porque tudo o que existe foi feito com trabalho. Tudo o que você faz, não faz com trabalho. Então, tudo o que existe foi feito com trabalho. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Então, talvez, uma das causas de ter vindo, talvez, como eu disse, é uma reflexão minha, posso estar enganado, de ter vindo esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria de que o homem não tem consciência do valor do trabalho, está certo? Que é uma coisa que nós temos que tomar consciência para que nós possamos ser felizes e para que possamos progredir, está certo? Então, pessoal, voltando, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, não é verdade? Gênesis 3, 19. Então, há uma orientação e até mesmo um dever para o homem de trabalhar, está certo? O pão que nos vier não nos pode vir de maneira nenhuma, de uma forma que não seja através do nosso trabalho. No oitavo mandamento, que é de Êxodo 20, 15, há o oitavo mandamento que diz não furtarás, não é verdade? Não furtarás. Então, aqui em Êxodo 20, 15, nós temos um mandamento que nos diz que, então, o nosso pão deve vir do nosso trabalho. Então, voltando, Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, do teu trabalho comerás o teu pão. E se nós não procedermos assim, não tenho nenhuma dúvida aqui, sobrevirá o que encontramos em Êxodo 20, 5 e 6, aqui um trecho, que diz assim, Então, aqui nós temos uma punição, digamos assim, um castigo, né? da parte de Deus, caso nós não cumpramos as ordens de Deus, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus, que é nosso Pai, tá certo? Então, eu vou repetir, olha aqui, em Êxodo 20, 5, 6, qual seria a penalidade, a consequência para nós, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, vejam só, que nós podemos vir a ter problemas na nossa família, tá certo? Como está dizendo aqui, em Êxodo 25 e 6, tá certo? Caso nós descompramos os mandamentos de Deus. Por outro lado, se nós amarmos a Deus e guardarmos e cumprirmos os seus mandamentos, está aqui marcado, Deus diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós não temos outra alternativa a não ser cumprir o que Deus diz. E repetindo aqui em Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer agora aqui uma viagenzinha até o Nepal, no ano de 563 a.C., onde temos Siddhartha Gautama, o Buda, né? E o Buda, ele nos ensinou muitas coisas úteis, um caminho para a nossa iluminação, para a nossa ascendência espiritual, tá certo? E uma das coisas que Buda fala é que quem tem um trabalho honesto, quem cuida da sua família com correção, com honestidade, com caráter, tá certo? Esse já entrou no caminho do progresso espiritual, no caminho da senda perfeita, no caminho para uma elevação espiritual, tá certo? Então, veja que Buda nos propõe as coisas simples, cotidianas, mas que são corretas, para que nós possamos ter uma ascensão espiritual, tá certo? Então, Buda também nos fala do valor, do trabalho honesto, tá certo? De uma vida honesta, junto à nossa família, filha, por exemplo, o marido cuidando da mulher e dos filhos, a mulher também cuidando do seu marido e dos seus filhos, tá certo? Os filhos cumprindo o seu papai dentro da casa. Então, veja que Buda, numa época tão distante, já também, vem nos confirmar a mesma coisa. Buda não nos propõe um caminho difícil, algo inatingível, alguma coisa que nos fosse perigosa para nós mesmos, alguma coisa que nos fosse, digamos, inatingível. O Buda também vem a falar que o princípio da vida correta, que o princípio de uma vida virtuosa, que o princípio do caráter, começa com um trabalho honesto, tá certo? Buda, Siddhartha Gautama, 563 a.C. seria o seu nascimento, lá no Nepal, tá certo? Voltando aqui à Bíblia, pessoal, ao Antigo Testamento, tá certo? Ao Velho Testamento, nós vemos aqui no livro de Provérbio 6, versículo 6 a 11, um trecho que eu acho muito legal, muito importante, muito esclarecedor para a nossa vida, tá certo? Para a gente aplicar na nossa própria vida. Eu vou ler para vocês aqui, tá certo? Diz assim, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como homeliante e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, versículo 6 a 11, tá certo? Então, pessoal, aqui na Bíblia é uma parte muito didática, muito legal para a gente aplicar na nossa vida, tá certo? Que nos faz uma comparação com o animal cruzinho. Todos nós conhecemos que é a formiga, tá certo? Você, talvez, já tenha, espero que você não tenha tido formiga em casa. A formiga dá um trabalho para a gente. Nossa, eu já tive várias vezes formiga em casa, na cozinha ou no banheiro e você tampa o buraco que ela está, ela sai para outro buraco. Você tenta botar alguma coisa que você tenha à mão como detergente nos caminhos que ela passa e ela dá a volta para outro lugar e você não consegue lidar com a formiga. Sabe por quê? Porque ela trabalha sem parar a formiga. A formiga trabalha sem parar e ela dá um trabalho para a gente, não é verdade? Eu estou falando aqui uma coisa que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, né? E que nos mostra diretamente como a formiga trabalha. Mas, se você ver a formiga na natureza, não é verdade? Ela trabalha também sem parar na natureza. Está sempre cortando as folhinhas das árvores ou pegando as folhas que estão no chão, tá certo? E levando para dentro do formigueiro, ela trabalha sem parar a formiga. E o que diz aqui neste trecho da Bíblia? Vai ter com a formiga ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Quer dizer, sejamos sábios, olha o que a formiga faz. Olha lá, pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador. Quer dizer, a formiga não tem nenhum chefe que fica falando para o longo dela. Ó, vai trabalhar, a formiga não tem chefe. Ela não tem nenhum guarda que fica vigiando se ela está trabalhando ou não. A formiga não tem nenhum dominador, ela não é escrava para trabalhar. Ela trabalha porque ela quer, porque ela sabe que precisa, tá certo? Vai lá, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Quer dizer, na época que dá para trabalhar, que está disponível para trabalhar, ela aproveita e trabalha, tá certo? Então, pessoal, a formiga, ela é um exemplo maravilhoso para a gente, da natureza, para a gente ver a importância do nosso trabalho, não esperemos que ninguém nos mande trabalhar, não esperemos nós mesmos que ninguém fique nos vigiando, tá certo? Se você está no seu emprego pessoal, é muito importante que você preste um bom serviço no seu emprego onde você está, tá certo? Se você não prestar um bom serviço pessoal, o seu empregador vai à falência, você vai à falência, vai todo mundo morar embaixo da ponte pessoal, pelo amor de Deus, é muito importante que você, no seu emprego onde você está, você preste um bom serviço, tá certo? Um serviço que dê lucro para a empresa que você trabalha, para que a sua empresa continue existindo, para que ela possa continuar garantindo o seu emprego, tá certo? É importante também dizer que você também merece um trabalho justo, se por acaso você trabalha direito, é um trabalhador honesto, esforçado e também não está recebendo um trabalho justo, procure também um empregador que lhe pague adequadamente, tá certo? Também porque esse é o outro lado da moeda, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa justa, você segue as leis de Deus, mas também é valorizado perante Deus e Deus quer que você seja feliz, então também você não deve receber de forma injusta o seu salário, se o seu empregador por qualquer razão não está lhe pagando o que poderia estar pagando, não fique, não crie nenhum problema, simplesmente procure um melhor emprego para você, alguém que lhe pague melhor, tá certo? Porque assim você estará ajudando também aqueles que têm valor, mas é muito importante que você, onde você estiver, você seja honesto e trabalhador, tá certo? E preste um bom serviço aonde quer que você esteja trabalhando, tá certo? Eu vou me dirigir agora a você que talvez ainda é uma criança, um adolescente, um jovem e ainda está iniciando aqui a sua vida, você vai ter uma profissão futuramente, tá certo? Continuando com essa reflexão aqui, é claro, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Aqui de Gênesis 3,19, então a você que é jovem que está começando a vida e que vai escolher uma profissão, eu gostaria de te dizer que você procure ver uma profissão que seja honesta, que seja produtiva, que seja uma produção, sobretudo uma profissão que seja útil para a sociedade. Aqui na nossa cidade, muitas vezes nós temos profissões que até oferecem um ganho fácil, rápido e que nem exigem muito estudo, mas se você for ver, eu não vou citar uma dessas profissões, mas você certamente poderá saber quais são profissões que não trazem, assim, digamos, um serviço verdadeiramente útil para a sociedade. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, do que, por exemplo, é útil, o que realmente todos nós precisamos. Tem muitas coisas que você já sabe que são claramente úteis, por exemplo, um médico, quem nunca precisou de um médico, não é verdade? Um médico exige estudo para se formar, não é fácil ser um médico. Se você tem esta aptidão, teria vontade, por exemplo, de ser médico e você gostaria de adentrar neste caminho, tenha em mente que não será fácil, você terá que estudar bastante, tá certo? E se você pensa, por exemplo, em ser médico, não abandone no meio do caminho porque é difícil, porque tem que estudar muito, não, não, nós temos que fazer mesmo aquilo que não é fácil, mas que é útil, que é necessário, veja a sua frase, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, quer dizer, com o nosso trabalho, estudar é um grande trabalho, estudar é um importantíssimo trabalho para o trabalho que se vai exercer posteriormente ao fim do estudo, muito embora o estudo nunca acaba, inclusive, sempre temos que estar nos atualizando, mas eu gostaria de dizer, por exemplo, você mora numa casa, num apartamento, não sei onde você mora, mas veja só que, para que o ser humano possa morar com segurança, com conforto, na verdade, e precisa de uma edificação sólida que não caia, que resista às intempéries, então, por exemplo, precisamos de um engenheiro que tenha estudo, então, se você é um jovem, uma criança, um adolescente, que está iniciando a vida agora e vai escolher uma profissão, nós temos profissões que são indispensáveis à vida, tá certo? e que requerem estudo, trabalho, tá certo? Não serão fáceis e eu te recomendo que se você gosta dessas profissões, de ser médico, por exemplo, ou de ser engenheiro, não desista dela no meio do caminho, porque é difícil, porque tem que estudar muito, porque vai dar trabalho, porque vai ter que te custar sacrifício, de horas de lazer, às vezes, tá certo? É muito importante que você siga na profissão, apesar das dificuldades que vão surgir no futuro, as dificuldades de mercado de trabalho, atualmente, por exemplo, nós também precisamos muito de técnicos de computação, é uma carência enorme no nosso país, é uma profissão do momento para se estudar, não sei como será no futuro, mas agora, sendo que nós estamos aqui em 2016, temos uma carência muito grande de profissionais, por exemplo, na área de computação, não é verdade? Então, são todos estudos pelos quais você pode escolher a sua aptidão, tá certo? E persistir nele para que você se forme na faculdade, tá certo? Obtenha um título para que você possa exercer o desempenho profissional da profissão que você escolher. E fica esta recomendação para que você escolha profissões que são úteis a sua sociedade, que vão lhe custar trabalho e que talvez nem lhe remunere muito. Infelizmente, por exemplo, os professores que não são muito valorizados, mas nós precisamos de bons professores, precisamos de excelentes professores aqui no nosso país, onde vocês estiveram vindo no mundo, talvez seja a profissão das profissões, ser professor, tá certo? aqui no nosso país ainda não está valorizado, mas eu acho que isso não vai ficar por muito tempo, mas sendo mais o servidor vai ter que valorizar e reconhecer o valor do professor, tá certo? Então, são profissões que mesmo que não venham a render retorno monetário em dinheiro, por exemplo, mesmo que não vão te dar muito trabalho para você se formar em termos de estudo, é muito importante para Deus que você faça uma escolha de uma coisa que seja útil para você mesmo e para o próximo principalmente para a sociedade em que você seja e que você vive para que você possa ser uma pessoa útil à sociedade, assim como você precisa de trabalhos úteis, também é preciso outros trabalhos precisam de trabalhos úteis, então é importante que existam profissionais nas profissões que são mais úteis e digamos assim até mesmo indispensáveis para que a sociedade possa existir, tá certo? E você que está estudando seja uma criança, um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto e que está aí se formando, na verdade, ao longo da sua vida, é muito importante que você pratique já desde a escola o que está dizendo aqui na Bíblia, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né, Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na escola, por exemplo, se alguém cola na hora da prova, ele não está comendo do suor do próprio rosto, ele está, digamos assim, furtando uma resposta que ele não sabe para a prova, ele não está se formando de maneira adequada, ele está construindo, na verdade, uma mentira, ele não está, ao se formar, não obterá um diploma válido, ainda que ele pegue o diploma na mão, se você pegar o diploma na mão tendo colado, tá certo, o seu diploma, você não terá formação para exercer a profissão que você existe, então, para você que é um jovem, que é um estudante, tá certo, o mesmo adulto que está aí cursando a sua faculdade já, é muito importante que você faça isso já desde do começo, desde o seu estudo do suor do teu rosto, comerás o teu pão, ou seja, não colar, você tem que se esforçar para que você obtenha o conhecimento que será útil para a sua profissão, tá certo? E também para você que é uma criança ainda que está ouvindo essa palestra, tá certo? Eu gostaria de dar para você aqui uma orientação, um conselho, tá certo? Que seria a necessidade, inclusive, de você já desde pequeno já começar a estudar para a profissão que você quer, tá certo? O que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, que você pense assim, ah, eu vou ser médico, por exemplo, na verdade. Se você pensar assim, é muito importante que você já desde pequeno, vamos supor, é muito difícil dizer, mas pode até ser antes disso, eu vou dar aqui um exemplo, mas por exemplo, a partir dos 11 anos, dos 12 anos de idade, seria recomendável que você, com a auxílio do seu professor, ou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que tenha mais conhecimento, se preciso for, muitas vezes do seu professor, já comece a pegar livros que tenham a área que você tenha uma ideia de exercer no futuro. Imagine, por exemplo, que você, que é uma criança, ainda um jovem, pense assim, ah, eu vou ser médico, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a ler, por exemplo, um livro de biologia, de fisiologia humana, de anatomia humana, caso, por exemplo, você queira ser médico, né? Você já vai, ao estar lendo esse livro, em primeiro lugar, verificando se é realmente o que você queria fazer. Muitas vezes é possível que nós tenhamos uma ideia muito bonita, mas, quando vai para a prática, a gente não é aquilo que a gente realmente gostaria, digamos, né? Veja bem, se você realmente gostar de ser médico, por exemplo, só apenas uma profissão, pode ser outra, tá? Eu vejo, no meu ponto de vista, seria muito importante que você, já desde pequeno, comece a ler livros da área, mesmo que você não vai certamente compreender o que você está lendo na totalidade, você vai compreender pouco, você já começar a adentrar ao estudo. Por quê? Porque se por acaso você estiver escolhendo a profissão errada, você vai falar, opa, não é isso que eu quero, vou tentar outra coisa, vou estudar, por exemplo, sei lá, engenharia, vou tentar começar a ler livros relacionados à área de engenharia, não, quero ver computação, não, você também é engenharia, quero ver computação, não, quero ser advogado, vou estudar direito, sei lá, tem centenas, milhares de profissões para que você já comece a estudar desde pequeno. Essa orientação que eu dou para você, inclusive, porque se você acertar e começar já desde pequeno, você já lendo os livros, desde que aqui é aquilo que você queria, você vai estar se desenvolvendo grandemente nessa área que você exercerá a sua profissão quando você crescer. imagine, por exemplo, um médico que vai estudar mais profundamente as coisas de medicina apenas quando ele vai para a faculdade. É muito bom, claro, já seria muito bom, mas veja a diferença se você começar já desde pequeno, desde os seus 11, 12 anos ou até antes, se possível for, não é verdade? como eu disse, ao ler esses livros, talvez, certamente, talvez não, certamente você não vai entender muita coisa, não é verdade? Mas você vai começar já a adentrar aos conhecimentos. Muita coisa, pouca coisa, média coisa, muita coisa, você já conseguirá compreender e começará a haver já um acúmulo de conhecimentos que será útil na sua profissão lá no futuro, sem falar também que no meio do caminho desse caminhar seu aí de estudo, você também já terá uma facilidade para passar no vestibular, na prova necessária para adentrar a faculdade da profissão que você escolher, então aqui fica a minha orientação para você que é jovem ou mesmo criança já começar a escolher uma área e começar a estudar. Eu acho que a melhor maneira de você saber se é um curso que você realmente gosta é começar botando a mão na massa estudando através dos livros aqueles assuntos para saber se é aquilo que você quer mesmo e sendo é prosseguir nele. Veja bem que se é uma coisa que você gosta e está difícil você não deve abandonar porque está difícil apenas se realmente for uma coisa que você para a qual não tem aptidão mas se é uma coisa que você gosta não está difícil mas você deve enfrentar as dificuldades e continuar estudando e seguir aí tá certo então fica essa minha orientação aqui para que você já desde pequeno escolha a profissão e comece a estudar sem nenhuma perda de tempo tá certo o necessário para a profissão que você vai exercer lá no futuro tá certo do suor no teu rosto comerás o teu pão Gênesis 3 19 é uma coisa também que eu estou dizendo para você agora aqui que já está assim por exemplo já fazendo um curso de faculdade ou mesmo um curso médio tá certo é uma facilidade que nós temos aqui nos dias atuais uma grande facilidade é os cursos e faculdades à distância tá certo pessoal eu não sei se você que é jovem talvez já deve estar sabendo mas se não estiver fique sabendo agora que nós estamos vivendo uma época aqui da história humana onde nunca foi tão fácil estudar tá certo pessoal nós temos cursos e faculdades pessoal onde você pode fazer através de um computador tá certo isso é uma coisa muito muito legal porque imagina você se dirigir até uma faculdade perder uma ou duas horas ou até mais dentro de uma condução com muito sofrimento e cansaço depois voltar para a sua residência por exemplo para o seu trabalho depois de mais uma ou duas horas daquele curso daquela faculdade tá certo então um curso à distância por computação faz você ganhar muito tempo tá certo tempo esse que pode ser usado para você estudar mesmo tá certo aprimorar os seus conhecimentos então é muito importante que você faça uso dessas modernidades que nós já temos que são os cursos e faculdades à distância onde você faz através do seu computador ou do seu tablet tá certo são cursos que tem um custo muito pequeno se comparados com um curso inteiramente presencial tá certo são cursos que tem diplomas válidos tanto quanto um curso presencial tá certo é claro é claro que é preciso dizer que há faculdades há cursos que são que não existem um curso à distância são cursos inteiramente presenciais mas há muitos cursos muitas profissões pessoal de muitas faculdades que você pode fazer à distância tá certo sem perda de tempo com um custo muito baixo muito baixo acessível aí há quase toda a população tá certo então é muito importante que você procure se informar a respeito disso dos preços veja se é um preço que está no seu orçamento se estiver inicie esse curso à distância essa quadra à distância é claro procure faculdades idôneas que sejam reconhecidas pelo MEC tá certo que tenha um curso reconhecido pelo MEC que seja idôneo né e você poderá estar aí se informando obtendo a sua profissão tá certo de uma maneira que é com essa facilidade toda que essa tecnologia atual nos está permitindo tá certo esses cursos muitas vezes exigem às vezes que você vá poucas vezes em poucas aulas presenciais ou mesmo em nenhuma dependendo do curso você vai apenas presencialmente apenas para fazer a prova presencialmente tá certo a avaliação que tem que ser feita presencialmente né mas é muito importante que você que é jovem que é estudante ou mesmo que é adulto aproveite essa facilidade dos cursos à distância tá certo buscar se informar saber os valores dos preços para que você possa aí fazer uma formação profissional com estudo tá certo e uma outra coisa também pessoal que eu gostaria de te dizer é que se você é uma pessoa que não tem condições financeiras de fazer por exemplo um curso presencial que é muito caro não tenha medo pessoal se for o caso de pedir por caridade a bolsa de estudo pessoal se você realmente tem uma intenção sincera digamos de ser médico de ser e você é uma pessoa esforçada e que estuda e que até já acumulou muitos estudos você é uma pessoa honesta que não vai dar trabalho para a faculdade né você tem o direito sim tá caso você não tenha condições financeiras de preter por caridade que você possa fazer um curso tá certo numa faculdade tá certo então é peça é como Jesus disse né é é batei na porta e a porta se abrirá tá certo Deus está vendo ele conhece o seu coração é se é for honesto sincero que você quer fazer o curso e você precisa fazer o curso eu tenho certeza que Deus não te deixará desamparado tá certo se for o caso esse que se aplique tá certo uma outra coisa que eu também gostaria de te orientar é são coisas que 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 fazem parte da atualidade do país não é verdade é muitas vezes é será preciso que você ao terminar o seu estudo pessoal aceita o estágio viu pessoal muitas vezes a empresa oferece um estágio é é sem remuneração ou com baixa remuneração tá certo e após esse estágio a empresa poderá é é é é é te empregar definitivamente naquela empresa tá certo é definitivamente melhor dizendo né poderá te aceitar como um empregado daquela empresa né para que você realmente fique efetivo digamos assim melhor dizendo né é porque eu digo isso pessoal é preciso que você entenda que as empresas elas muitas vezes colocam um estágio inicial antes é da 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 admissão do da do funcionário porque ela precisa saber se o funcionário é um funcionário honesto de caráter dedicado esforçado que presta um serviço é de valor para aquela empresa pois até como já disse anteriormente nenhuma empresa pessoal conseguirá ir para frente se o funcionário não trabalhar direito não tiver valor não prestar um serviço que dê lucro à empresa tá certo é esta frase aqui é de Gênesis né 319 do suor do teu rosto comerás o teu pão é é uma frase muito importante que nos diz que somente do nosso trabalho é virar o nosso sustento tá certo pessoal é preciso que nós abandonemos qualquer ideia de de que ah o empregado o patrão vai me pagar e pô tá tudo resolvido é e a pessoa não presta nem trabalho útil nenhum é um absurdo total pensar-se assim é se se alguém pensa assim pessoal é seria assim um pensar imaginário uma coisa ilusória que faz parte do mundo de ilusão que não existe tá certo a empresa que você está só vai poder pagar o seu salário se ela receber fruto do seu trabalho pessoal se você se o seu trabalho der lucro para a empresa a sua empresa vai ficar forte e vai poder te pagar o seu salário se a sua empresa não der lucro ela não vai ter dono de ter pra ela vai a falência tá certo então veja a sua frase do suor do teu rosto comerás o teu pão Gênesis 3 19 então eu estou dizendo isso por que pessoal é para que você compreenda que muitas vezes você que está se formando na faculdade o seu primeiro emprego talvez seja através da porta do estágio tá certo então aceite o estágio o estágio normalmente é curto não é longo não se o estágio for muito longo também desconfie porque pode também ser alguma coisa desonesta tá certo um estágio de um mês três meses talvez não sei se pode ter mais estágio não sei de acordo com a empresa eu acredito que até uns três meses já dá para a empresa ver muito bem né se você é um bom funcionário seis meses eu não sei não vou entrar nesse mérito porque não posso dizer aqui um prazo de quanto seria aceitável esse estágio mas se a empresa for honesta pessoal é possível que ela proponha um estágio para você tá certo então você aceite para que você possa entrar no mercado de trabalho uma outra coisa também pessoal que é um fato é a remuneração que pode ser um pouco baixa especialmente nos primeiros anos de trabalho porque você ainda não tem a experiência e não dá para a empresa ainda o lucro que você ainda vai poder dar tá certo veja só que coisa pessoal a remuneração caso ela seja baixa pode ser porque você ainda não está prestando tudo que a empresa até sabe que você vai poder oferecer assim que você venha a ter mais experiência tá certo então essa remuneração baixa também é uma coisa inicial que pode ser necessário que você aceite num primeiro momento tá certo mas também como eu já disse se você venha a ter um progresso dentro da empresa é desejado que você vá tendo uma melhor remuneração também caso o patrão possa pagar na verdade muitas vezes você está numa empresa maravilhosa excelente onde todo mundo é honesto o patrão é honesto mas a empresa também não ganha muito o patrão também não tem como te pagar mais então nesse caso também não seria esperável uma remuneração baixa tá certo uma remuneração alta tudo é uma questão de verdade acho que nós temos que viver com verdade sempre tá certo pessoal e uma outra coisa também pessoal essa questão da remuneração baixa eu gostaria aqui também de dar assim digamos assim uma reflexão vamos fazer uma reflexão nós quando nos formamos numa universidade seja ela particular ou principalmente se ela for uma universidade pública tá certo que veio dos impostos o dinheiro que possibilitou que nós estudássemos outras pessoas pagaram impostos para que nós pudéssemos estudar nessa faculdade pública tá certo se for esse o caso mesmo na particular também porque indiretamente é a mesma coisa tá certo é muito importante a gente pensar também que a gente preste um serviço também em retorno à sociedade tá certo seria a parte da qualidade direta tá certo nós temos por exemplo problemas por exemplo vamos dizer nos hospitais brasileiros atualmente tá certo temos uma falta de médicos né a remuneração baixa e as péssimas condições de trabalho infelizmente vem a afastar os profissionais dos hospitais públicos uma tristeza total temos muitas pacientes morrendo milhares de pessoas morrendo devido a falta de médicos tá certo nos hospitais públicos então eu gostaria de dizer que se você já consegue se manter na sua profissão seja ela qual for médico dentista engenheiro não sei qualquer profissão que seja tá certo eu acho que seria muito importante a gente pensar também no aspecto da caridade tá certo se você já consegue pagar o seu aluguel sustentar a sua família eu penso que talvez algumas horas de trabalho voluntário ou mesmo com uma remuneração muito baixa podem ser indispensáveis tá certo pessoal para que o país possa ter progresso para aliviar a dor das pessoas mais carentes que necessitam tá certo então fica aqui esta 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 sugestão também para que você se formando seja na faculdade particular ou na pública não se esqueça também de praticar a caridade lembre-se que se você conseguiu se formar foi porque você recebeu também atos bons de pessoas que se dispuseram os seus professores muitas vezes que desde lá do primário estão te ensinando coisas com um salário muito baixo também pessoal então tudo vem de muito sofrimento o nosso retorno é justo e necessário tá certo para com a sociedade então também não nos esqueçamos também da caridade e do trabalho voluntário como um retorno justo pelo que nós também já recebemos tá certo para que pudéssemos nos formar tá certo estudar e exercer a nossa profissão tá certo e finalizando aqui pessoal nossa reflexão de hoje sobre Gênesis 3 19 do suor do teu rosto comerás o teu pão ou seja né do nosso o nosso sustento virá do nosso trabalho do nosso esforço tá certo eu gostaria de deixar uma 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 reflexão que o o santo francisco de assis tá certo é fez e falou alguma coisa mais ou menos assim sobre o trabalho pessoal dizendo alguma coisa mais ou menos assim que o que Deus quando deu o trabalho para o homem ele também deu junto despreocupação dos seus problemas tá certo deu junto também uma mente livre de pensamentos problemáticos uma mente que nos faz esquecer dos nossos problemas do dia a dia das dificuldades ou dos maus momentos que tenhamos passado tá certo tá certo então é é Deus quando deu o trabalho o santo francisco de assis nos fala isso tá certo uma coisa mais ou menos assim depois você pode pesquisar pra ver direitinho como é que a frase que ele falou tá certo mais ou menos assim o santo francisco de assis nos diz que Deus quando deu o trabalho Deus deu também despreocupação para o homem tá certo pessoal deu esquecimento dos problemas que o homem tem quando você está trabalhando quando você está concentrado naquilo que você está fazendo tá certo você tem é é você não consegue lembrar de mais nada do que acontece fora daquele trabalho então você tem a sua mente fica limpa é é fica livre você tem esquecimento dos problemas você começa até a ter saúde corporal pessoal uma consequência do trabalho porque Deus sabia disso com o trabalho a sua mente fica livre fica limpa tá certo então está aqui mais é uma benéfica super benéfica consequência de nós trabalharmos tá certo então pessoal fica aqui o termo desta reflexão de hoje sobre Gênesis 319 do antigo testamento que diz do suor do teu rosto comerás o teu pão tá certo do nosso trabalho virá o nosso alimento tudo o que necessitamos tá certo então é é é muito importante que você é reflita aí com a sua família é com os seus filhos ou se você é um jovem reflita com os seus pais tá certo com os seus amigos tá certo com os seus irmãos é é muito importante que você reflita pra que tudo vá bem na sua família pra que tudo vá bem na 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 no bairro onde você mora na sua cidade pra que tudo vá bem no país onde você mora para que o planeta vá bem tá certo cumprindo os mandamentos de deus cumprindo as orientações de jesus nós teremos sucesso teremos felicidade teremos paz tá certo do nosso trabalho o que você trabalhar o que você colher aquilo será santificado para você tá certo será uma coisa que só te trará benefícios então é continue pensando e reflita aí tá certo sobre esta frase tão importante de gênesis do antigo testamento gênesis 3 19 do suor do teu rosto comerás o teu pão tá certo muito obrigado por você ter escutado esta reflexão que deus te abençoe que jesus te abençoe muito obrigado jesus te ama muito mais do que podes compreender eu milson antônio brena biólogo brasileiro sou também autor de alguns livros a venda nas melhores livrarias em formato epub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no brasil por exemplo na livraria cultura na livraria saraiva se você estiver fora do brasil você pode comprar na cobo e também na amazon tá certo sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura é um livro que já está na quinta edição foi revisto e ampliado e apresenta agora setenta e duas sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer é um livro destinado a comunidade científica a médicos a químicos a biólogos enfim a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer nesta obra na última sugestão apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou talvez com o ato de perdoar mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada verificada se realmente o limão ou o ato de perdoar um dos dois realmente teria uma um efeito positivo para se curar o câncer tá certo sou também autor da obra como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro é um livro que está já na quinta edição revista ampliada neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice como o brócolis onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante especialmente a quem já desenvolveu DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais popularmente chamado de enfisema para quem não sabe o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais e o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema está certo este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis um amigo dos pulmões este livro além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias Saraiva Cultura entre outras fora do Brasil na Kobo e na Amazon também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora Alprint www.allprinteditora.com.br Alprinteditora tá certo? Eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas é um livro que já está na segunda edição revista e ampliada este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana que entre outras pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas assunto de suma importância em nossos dias onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra está certo este livro também é vendido nas melhores livrarias por exemplo Livraria Cultura Livraria Saraiva Fora do Brasil na Kobo e na Amazon em formato eletrônico e-book por um preço muito pequeno eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia nesta obra eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia neste livro eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade é uma obra inovadora e muito importante todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil por exemplo Livraria Saraiva Livraria Cultura você pode além de comprar este livro pela internet também verificar na livraria telefonando por exemplo e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora no seu celular no seu tablet no seu computador se você comprar pela internet você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet no seu celular no seu computador o ebook tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico é um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso tá certo se você estiver fora do Brasil você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com muito obrigado por sua atenção este é o meu canal do Youtube sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir lembre-se de deixar o seu comentário se você gostou clique no botão curtir você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta inscreva-se neste canal muito obrigado por sua atenção volte sempre Jesus te abençoe Deus te abençoe te abençoe chau te abençoe te abençoe Deus te abençoe E aí